Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Então esse é meu primeiro vídeo na América. Então esse é meu primeiro vídeo nos Estados Unidos. Mas eu ainda tô aqui no Brasil, vou começar esse vídeo daqui e vou mostrar todo o processo da imigração pra vocês. Esse é o vídeo mais aguardado que vocês pediram. Então já se inscreva aqui no canal, não deixe um like, qualquer dúvida comentem aqui pra mim que eu respondo vocês. Eu vou mostrar tudo pra vocês, verem como que é essa imigração. Vamos lá. Então chegamos aqui no embarque internacional. Vamos passar pela segurança, guardar nosso voo faltar uma horinha pra embarcar. Vou mostrar pra vocês o voo e depois quando chegar lá. Vamos 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 lá. Chegamos no Panamá agora, 8h40, no próximo voo é daqui a pouco, então a gente vai dar uma coisa para não perder. Fui bem turbulento, meio frio fresquinho aqui no Panamá hoje, graças a Deus, estou com medo de tomar muito calor. Obrigado. Chegamos aqui na parte do controle. Música Acabando de sair ali, está tudo certo, estou muito feliz. Estou muito nervosa, agora chegamos, vou pegar o carro para alugado, tudo ok, tudo certinho, sempre andando passaporte, é isso pessoal, obrigado, obrigado aí por todas as mensagens. Comentem aqui qualquer dúvida, se inscrevam no canal, deixem like aqui. Tudo certo pessoal, eu peguei as malas aqui, agora, queria desejar a vocês todos uma boa sorte no processo de vocês, não desistam. Tanto pessoal, acabei de descer ali da imigração, deu tudo certo, algumas coisas até que ficou faltando o meu exame médico, não estava ali, no momento ele falou, eu acho que eles vão deferir você aí. E eu fiz uma cara assim de apavorada, que eu achei que era indeferir. E ele falou, não, não, você está bem, está tudo bem. E a primeira coisa que ele fez quando eu cheguei ali, entreguei os dois envelopes e os passaportes, ele, ó, nós temos um pacote de imigração aqui, isso. E ele abriu os pacotes, estava muito pronto para saber o que tem dentro, então dentro tem os documentos que nós enviamos para o MDC e também a petição, o aplicante principal. Ele abriu ali com uma faquinha e o meu exame médico estava faltando e aí ele perguntou se eu tinha. Eu tinha aquele CD que deram lá no exame e eu deixei ele aqui e também entreguei o que a gente recebeu lá, que era o da vacina. Ele falou, não, eu quero esse aqui. Realmente aquele lá que ele queria, eu não tinha, não tinham me dado, né, porque a gente foi fazer em Brasília e lá eles não entregam a documentação. Ele perguntou qual a minha profissão, o que eu fazia para viver. Eu falei, só que que é a turbanista. Ele pegou e perguntou quem era o aplicante principal e disse que era eu. Eu falei, esse é meu esposo e ele, olá, esposo. A gente pegou um atendente muito, muito querido aqui e ele até fez brincadeira, ele viu que meu esposo treinava jiu-jitsu. Há dois dias o Royce Cris tinha passado aqui no aeroporto de Los Angeles, ele tirou uma selfie e nos mostrou. Ele disse, quer ver uma coisa legal? Falou assim para o meu esposo e eu fiquei capurada. Ele estava mexendo no celular, assim, meu Deus, certo? Alguma coisa. Ele mostrou a foto com o Royce Grace, que é da família Grace do jiu-jitsu, aí a gente ficou mais aliviado. Aí o pessoal ali, tinha várias cabines vazias ali no lado, com outros oficiais, eles começaram a fazer brincadeira, não pode botar aqui e tudo mais. A gente já ficou mais relaxado, assim, ele viu que eu estava bem nervosa depois que estava sem os exames ali. Mas, em seguida, ele afolhou toda a minha petição, deu uma olhada ali. Eu não consegui ficar com a petição, infelizmente, mas eu vi que tinha alguns post-its inscritos, algumas anotações. Eu vi muito bem, mas, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar para vocês. E, em seguida, ele testou o carimbo, ele carimbou o passaporte. Ele carimbou o passaporte aqui na folha completo e aqui ele carimbou metade no visto. Ele disse para manter sempre em mão o passaporte, que essa aqui é a ID dos Estados Unidos. Ele reforçou bem isso e ele perguntou sobre o endereço. o endereço que vocês vão ir. Eu falei qual a cidade que nós íamos, o endereço, pediu o telefone também. Dei o meu telefone. E ele pediu para tirar a foto. E aí ele fez o carimbo do passaporte. Em seguida, ele chamou o meu esposo e falou, Douglas, vem aqui, tirou uma foto, pediu o endereço novamente para confirmar e o telefone. Então, ele pegou os dois passaportes e reforçou que esse é o nosso documento aqui nos Estados Unidos, que, através dele, a gente vai conseguir o social, o ID da Califórnia, carteira do motorista e tudo mais, abre contas. Então, ele disse que, até chegar o green card, ele disse que de três a seis meses chegaria naquele endereço para a gente utilizar esse documento. Ele perguntou se vocês têm alguma pergunta. Eu falei que sim, em questão para voltar para o Brasil, pois daqui a dois meses nós vamos voltar a buscar os cachorros lá. A gente achou melhor ir sozinhos para função de trabalho e tudo mais, para adaptação aqui. E a gente vai buscar eles depois, lá no Brasil. Ele falou que era só vindo com esse documento e ficava tudo ok. Pessoal, quero agradecer muito vocês, obrigado. Se inscreve no canal, deixe seu like. Qualquer dúvida, comentem aqui. Um beijo e tchau! Estamos indo pelo carro, Brasil, ônibus, 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 ônibus. Na lateral, só andaria uns 200 metros, nem isso já chega. Vou pegar o carro. E a moça perguntou assim, um dia que a gente estava indo, eu falei que a gente está indo na Aviz. E eu falei que ia ter uma reserva, não, não preciso, tudo bem. E aí, saí o ônibus vazio, ônibus, ônibus, vai pegar o carro. Então, pessoal, saímos ali da Aviz agora, eles estavam sem o sistema. Acho que acabou de pegar o carro aqui. A gente pegou um acorde, dava para escolher aqui, o carro que queria, o Toyota, aqui, qualquer um desses aqui. A gente acabou pegando esse Honda. A gente já tinha pego aquele síndico ali a outra vez, um igualzinho. Ficou, estou mais familiarizado. E agora a gente vai lá para San Diego. Frio, frio, frio aqui, pessoal. Deixa eu pegar na internet, né? Nós acabamos de pegar o carro. Saímos aqui da locadora. A gente não está acreditando ainda aqui. E aí, pessoal, chegamos em Rosanhas. Olha aí, ó. Pronto. Lento. Estamos nas cenas Amostras. Ainda estamos em viagem para San Diego. Agora seis horas, já da noite total. Trânsito em Los Angeles antes. Na saída, agora está tranquilo. Precisamos chegar mais uma horinha ali. E ligados aí no canal, pessoal. Tchau, tchau.